Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? E aí você tava falando do seu método de avaliação, eu vi lá o corte do Podimestre do Kant, ele tinha falado que tava rimando sobre o seu método de avaliação. Parça, assim, máximo respeito ao Kant, a gente não tem BO nenhum, até que o pessoal tá com essas fake news aí de que a gente tem nada, velho. Você já trocou ideia lá na... É que, tipo assim, era pra gente ter trocado mais ideia, tipo, ligado, passe, trombado, só que foi bem na semana que ele fez o bug lá com o Lucas Luque, em seguida ele já entrou agora na turnê dele, então não deu tempo, tá ligado? Realmente não deu tempo. Mas, tipo assim, mandou uma mensagem rapidão no Instagram, já marcou, a gente tá aberto, tá ligado, a conversar, não tem nada de treta, mas, assim, ele também chapou um pouco, velho, não tem nada de método, não expliquei método nenhum, mano, nunca falei do meu método pra ninguém, tá ligado? Acho que foi mais ali pra dar uma, tá ligado, uma... E nem vai falar o método. Não, cara, é o método, tipo assim, eu pego todos os critérios que eu considero, tá ligado, na minha cabeça, assim, aí a cada dois versos que a pessoa manda rima, analisando todos os critérios, eu dou uma nota, é basicamente isso, eu só não falo qual que é a quantidade de nota, como, não sei o quê, mas o pessoal inventa cada coisa, tá ligado? Uma fake news que saiu minha aí, que eu sou contra a gastação. Mano, eu não sei de onde tiraram isso, velho. Véi, eu comecei rimando gastação e pederastia baseado no Mozart MZ, o cara que eu mais me inspirei, velho. Esse cara quer falar pra mim que eu sou contra a gastação. Não sei de onde surgiu essa porra, mano, alguém inventou essa merda. Aí é incrível, todo comentário que tem algum avatar, os caras, esse baweb é ele, ele já falou que ele é contra a gastação. Onde que eu falei isso, velho? Você entendeu? Eu tô, tipo assim, o pessoal precisa inventar coisa, mano. Não tem um método, tipo, ideologia e gastação, tem um método de rima criativa, né? A gastação é uma ideologia, isso que o pessoal não entende. Explica isso aí. É que a gente, é manjado, é que nem a palavra pederastia, né? O significado da palavra pederastia é outra coisa. Então, eu não gosto de usar, eu não gosto de falar, porra, eu sou um rimador de pederastia. Então, é mó foda. O significado de pederastia não tem nada a ver com o que é. É que a gente associa pederastia a baixaria, mas é outra coisa, muito pior que baixaria. É um homem mais velho que pega um cara mais novo, é um bagulho. É um bagulho assim. É mó Jackson, mano. É um bagulho de Jack, cuzão, é isso aí. Mas é o termo. Então, quando a gente fala também em MC de ideologia, a gente pensa que é MC que rima umas coisas mais sérias, umas referências, e o de gastação é que faz piada. Só que gastação é uma ideologia, velho. O cara que tá fazendo uma zoeira, ele gosta daquilo, mano. O cara que tá falando de, sei lá, mano, da história do Brasil, gosta daquilo. É um tipo de ideologia. É, tudo é ideologia, na real. Gastação é uma ideologia pra um outro lado, velho. Tá ligado? Por isso que não tem isso, mano. Rima gastação é muito mais foda, velho, porque pra você rima gastação hoje, tem que manter o nível de criatividade muito foda. Tem que ser criativo, ainda mais porque muitas coisas que antigamente a gente falava, hoje em dia já não são mais bem vistas, porque vai mudando, é normal, né? Por exemplo, você pega o tanque 2015 pra trás, irmão, todo mundo ia ser preso se fosse hoje. Máximo respeito, tá ligado? Sabe? Então, tipo assim, muita coisa muda, também a piada é relativa, velho. Quem é engraçado pra mim não é engraçado pra você. Então, você tem que ser muito criativo. Então, eu acho muito mais foda quem rima gastação do que quem rima mais sério, tá ligado? O lance é o quê? Por que que às vezes o pessoal acha que eu posso não gostar de gastação? Porque é muito difícil. Então, quando os caras chegam fazendo gastação, às vezes é um bagulho merda. O cara chega, sabe? Um bagulho bosta. Aí você fala, mano, que porra é isso, velho? Aí acaba dando menos nota. O cara da gastação, querendo ou não, ele tem que ser mais criativo. Por isso que eu acho mais foda, eu acho mais difícil rima gastação. Então, acho que é por isso que as pessoas tenham essa impressão de mim, mas eu gosto de gastação. Tanto é que quando ele falou o bagulho lá no... Não sei se foi no esquenta, mano. Ele falou alguma coisa de anos pro Apollo, mano. Foi, mano. Foi muito foda. Eu achei muito criativo, velho. Eu achei o bico, velho. Então, mano, por que que ele perdeu aquele round? Foi o Tchulala, velho? Não, mas... Foi o Tchulala ou foi esse round? Eu botei em você. Eu achei que foi... Essa minha batalha com a Apollo, eu achei que talvez podia ter dado 2x0 pra ele. E o terceiro, eu achei que... Eu botei 1x1. Que podia ter dado eu. Eu acho que eu botei 1x1. Foi pro terceiro essa batalha? Foi, foi, foi. Foi. Ah, tá certo. Eu botei 1x1. Eu botei 1x1. Verdade, verdade. Mano, mas a maioria das batalhas que teve de estúdio, assim, tipo, nenhuma eu fiquei inconformado. Porque, tipo assim, nenhuma eu consegui dar o melhor de mim que eu dava antigamente, tá ligado? Eu botei 1x1.